Toneladas de produtos e insumos da indústria e comércio do Amazonas paradas em uma longa e extensa fila de cargas em portos chineses. Em Xangai, o maior do mundo, o congestionamento de contêineres afeta cadeias de suprimentos e fluxo de entregas global. Crise é provocada por um novo confinamento para frear infecções por Covid. No Amazonas, os segmentos de plástico, eletroeletrônicos e duas rodas são os mais prejudicados. A previsão é que cerca de 89 navios com toda a mercadoria devam levar até três meses para chegar em capital. A principal instalação portuária daqui tem estrutura para atender a demanda acumulada que vem aí. Com 2 milhões de metros quadrados e 5 pátios alfandegados, o Porto Tibatão, aqui na Colônia Oliveira Machado, em Manaus, tem capacidade para receber 20 navios e desembarcar quatro simultaneamente com um sistema de guindaste de grande porte. Isso reduziu o tempo de liberação da carga, de 20 para 4 dias no máximo. Colocar guindaste sobre módulos, que são as barcasses que são acopladas umas nas outras, deu a condição de um navio operar tracado e operar com guindaste de terra. Então isso trouxe produtividade para as nossas operações. E esse guindaste é muito aqui no Amazonas? No Amazonas, eu vou falar para você que no norte do Brasil, entendeu? Esse guindaste tem somente no Porto Tibatão. O complexo logístico em operação há 35 anos nasceu do sonho de um cacheiro viajante de Eirunepé, que viu na dificuldade de ir e vir a chance de melhorar a vida de vendedores gestivos. José Ferreira de Oliveira, o passarão, é considerado um dos maiores fomentadores de desenvolvimento econômico do Estado e que acredita e investe alto na região. Em março deste ano, fechou parceria com o grupo alemão Lieber, um dos maiores fabricantes de máquinas de construção do mundo, para aquisição de uma nova frota de guindastes. Com área para tracar navios e terminais para armazenar cargas, o complexo hoje liga Manaus do sul ao sudeste do país e ao mundo com tecnologia de ponta. Por ano, em média, 3 milhões de toneladas de mercadorias passam por aqui. É um dos principais portos privados do país. Se você for buscar hoje no Brasil, todos os grandes portos têm investimento estrangeiro, né? E Manaus não. Manaus é um porto de um só dono, de um só investidor, entendeu? Um visionário que acredita na nossa região. Exatamente, que nada nada gera 3.500 empregos diretos, sem contar os indiretos. E Manaus é um porto de um포 e um do sul. E falta22